Bom dia, pessoal! Meu nome é Nathalie e bem-vindos a mais um vídeo de mistério. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um dos maiores mistérios da internet, Elisa Lam. Muito obrigada, Nathalie e Cristina Lima, por ter sugerido esse caso. Você sempre sugere os casos que eu gosto. E como sempre, antes de começar, eu quero dizer que eu não quero ofender ninguém com as coisas que eu falo nesses vídeos de caso criminal e de mistério. Tecnicamente é um crime, mas também é um mistério. E também queria avisar que no vídeo de hoje eu vou falar sobre suicídio, sobre depressão e sobre transtorno bipolar. Então se você tem gatilho com algum desses assuntos, por favor, tome cuidado. É um pouco necessário explicar sobre algumas dessas coisas nesse vídeo. Esse caso aconteceu em 2013 e na minha cabeça esse caso tinha acontecido há muito tempo atrás. Mais tempo do que 2013. Tipo, só sete anos atrás. Oito. Oito anos atrás. Eu também queria dizer que eu procuro não ser sensacionalista com essas histórias e eu tô tentando desmistificar o caso. Mas eu tenho que admitir que é difícil. Tá bem difícil desmistificar esse caso. Ok, vamos começar então. Elisa Lam ou Lam Hoi nasceu no dia 30 de abril de 1991 em Vancouver, no Canadá. Ela tinha um irmão mais novo e era uma garota muito inteligente, muito engraçada e muito carinhosa. Após se formar no ensino médio, ela ingressou na Universidade de British Columbia. Na mesma época, ela foi diagnosticada com um transtorno de personalidade bipolar. A família disse que a Elisa era do tipo que estava sempre procurando por um significado maior nas coisas e na vida. Ela sempre procurava se ligar às outras pessoas, conectar as pessoas e conhecê-las ao máximo. Ela também adorava redes sociais e blogs como meio de conhecer melhor as pessoas. Inclusive, ela tinha o seu próprio blog. Muitos dizem que lendo o blog da Elisa, dá pra notar que ela andava sofrendo com essa doença mental, o transtorno de bipolaridade, há algum tempo. E também com depressão. Pelo menos ela menciona bem mais a depressão do que o transtorno bipolar. A Elisa escrevia sobre ter dores de cabeça fortes e que a sua visão ficava embaralhada quando ela se levantava da cama, por exemplo. Ela pensava ser algo como o labirintite, a sensação de que você está sempre fora de equilíbrio, sabe? Como se você não estivesse realmente parado nos lugares. Ela também escreveu sobre passar dias de cama deprimida e sobre sentir falta de conseguir dormir. Ou seja, ela não estava conseguindo dormir direito. Ela também se sentia sozinha e sem futuro porque não conseguia se concentrar na faculdade e não tirava boas notas. Dizem que a viagem que ela decidiu fazer no ano de 2013 era uma tentativa de respirar novos ares e seguir em frente. Antes de viajar, ela fez uma festa de despedida e escreveu no seu blog que foi uma boa festa. Ela descobriu que tinha pessoas na vida dela que realmente a amavam, que desejavam o bem dela. Mas que depois da sua festa ela ficou exausta. Ela era realmente introvertida nesse sentido. Que esses eventos grandes com muitas pessoas faziam ela se sentir muito cansada, assim, acabada. Em janeiro de 2013, aos 21 anos de idade, a Elisa decidiu fazer uma viagem sozinha pelos Estados Unidos. Essa viagem que eu mencionei. Os pais não queriam permitir, né? Porque 21 anos de idade, sozinha, ela era uma menina pequena e magrinha. Mas ela prometeu que telefonaria pra eles quantas vezes por dia eles quisessem. Ela ia telefonar várias vezes por dia. E assim, eles ficaram mais calmos. Então aceitaram. E ela foi viajar. Quando tudo aconteceu, ela já havia passado por San Diego. Ela passaria três noites em Los Angeles e depois iria pra Santa Cruz. Elisa se hospedou no Hotel Cecil no dia 28 de janeiro. O Hotel Cecil foi construído em 1924 em Los Angeles e logo se tornou um hotel de alta classe. Porém, depois da Grande Depressão, os donos foram obrigados a cobrar uma diária bem mais barata. Porque as pessoas simplesmente não tinham dinheiro pra ficar em lugares como aquele. Então, o Cecil meio que perdeu o seu valor. Com o tempo, várias mortes estranhas e suicídios ocorreram naquele hotel. E ele ficou conhecido como assombrado ou amaldiçoado. E aí, nos anos 80, era um lugar onde as pessoas não se importavam muito com nada. Havia garotas de programa, moradores de rua, assassinos, fugitivos da polícia morando naquele hotel. E, assim, ninguém realmente se importava. Era esse tipo de lugar. Com o tempo, essa reputação passou. Foi deixada no passado, mas o hotel continuou sendo uma opção mais barata pra viajantes e mochileiros. Por isso, a Elisa acabou ficando lá. E também porque o prédio era muito bonito por fora. Então, ela ficou interessada em se hospedar lá. A área onde o hotel fica é uma das que tem maior concentração de moradores de rua em Los Angeles. E hoje em dia, o hotel se chama Stay on Main. Stay on Main. Durante a viagem, a Elisa continuava escrevendo no seu blog sobre o hotel. E, assim, foi possível concluir que ela não passou todos os dias naquele hotel. Ela passou alguns dias em outro lugar, em Los Angeles, antes de se hospedar no Cecil. Mas não sabemos onde. Ninguém sabe. Os pais, elas não sabem. Ela passou o primeiro dia dividindo o quarto com outras duas pessoas desconhecidas no Cecil. Por ser uma opção mais barata. Mas depois, ela acabou tendo que sair de lá e conseguir um quarto só pra ela. E ela ficou no quinto andar do hotel. Agora, por que ela acabou tendo que pegar um quarto só pra ela? Essas duas pessoas com quem ela dividiu o quarto diziam que ela estava agindo estranho. Que ela agia de um jeito muito estranho. E que eles não queriam dividir o quarto com ela por causa da maneira como ela agia? Não sabemos. Algumas pessoas já acham que, na época, ela não estava tomando as suas medicações pro seu transtorno bipolar. Ou estava tomando de maneira errada. Estava consumindo essas drogas de maneira errada. Então, não sabemos. Mas essas pessoas disseram pro pessoal do hotel que queriam que ela saísse do quarto porque ela estava agindo de maneira estranha. E não. Depois do desaparecimento da Elisa, essas duas pessoas não foram entrevistadas pela polícia. Nem depois de tudo que aconteceu. Porque elas já haviam ido embora. Acredita-se que foi porque elas já haviam ido embora do hotel. Não tinha como encontrá-las. Bom, a Elisa desapareceu no dia 31 de janeiro de 2013. Nesse dia, ela foi até uma livraria perto do hotel e conversou com a gerente. Ela comprou presentes pra família e parecia bem animada com a viagem. Ela, tipo, planejava voltar pra casa dali alguns dias. Só ia pra mais uma cidade depois de Los Angeles. E aí, ela voltaria pra casa. Ela já estava comprando presentes pra família. Não parecia estar planejando nada, se é que vocês me entendem. Alguns funcionários do hotel também falaram com ela nesse dia e disseram que ela estava muito bem. Que não parecia ter nada de errado. No dia 31 de janeiro, ela não ligou pros pais. E nos dias que se seguiram, também não. Então, eles decidiram chamar a polícia. Mas, como não foram levados muito a sério, eles decidiram viajar pra Los Angeles e exigiram uma investigação. E assim as buscas começaram. No início, acreditava-se que fosse um roubo ou um sequestro. Né? Uma moça jovem e bonita, caminhando sozinha pela rua. Pode muito bem ter sido sequestrada. Porém, seis dias após o seu desaparecimento, não haviam muitas pistas do que poderia ter acontecido com a Elisa. Foi aí que as câmeras de segurança foram assistidas e publicadas. No início, os policiais não viram nada de muito estranho nas gravações da câmera de segurança. A não ser o fato dela estar sozinha. Mas o público logo apontou a bizarrice daquelas gravações. Vamos falar, então, do famoso vídeo da Elisa Lam. No vídeo, ela entra no elevador, põe o rosto bem perto dos botões, provavelmente porque ela tá sem óculos. A gente vê nas fotos dela que ela usa óculos. E nessa hora, ela tá sem os óculos. Então, pra ver os números, ela provavelmente teve que chegar bem perto. Mas aí, ela aperta todos os botões da fila do meio do elevador. Mas a porta do elevador não se fecha. Então, ela ficou confusa e foi até o corredor. Ela coloca a cabeça pra fora da porta, quase como se estivesse brincando de esconde-esconde. Como se esperasse ver alguém lá fora, que estivesse esperando que tivesse alguém ali fora. Que estava segurando a porta do elevador, brincando com ela. Então, por um tempo, ela até age como se fosse uma brincadeira. Como se tivesse uma criança brincando com ela, sabe? E aí, ela se encolhe na parede do elevador. Realmente, quase como se ela estivesse brincando de esconde-esconde. Ela dá até um sorrisinho, na minha opinião. Ela dá um sorrisinho. E logo, ela volta pro corredor. Ainda parecendo que está brincando com alguém. Alguns dizem que ela parecia estar esperando ver uma criança, como eu falei. Então, ela agia daquela maneira, como tipo... Vou te pegar, hein? Eu vou te pegar. Sabe? Ela esperava que tivesse alguém ali, porque a porta do elevador não fechou. Durante esse tempo todo, a porta não fechou. E os botões continuam pressionados ali do lado, mas o elevador não se move. Alguns pensam que ela falou com alguém. Que ela esperou alguém aparecer. E quando ela entra novamente, ela segura nas portas com as duas mãos. Ela se apoia na entrada das portas como se estivesse ficando tonta. Ou como se aquela situação fosse tão surreal que ela precisa, tipo... Ok, tem alguma coisa estranha acontecendo, confusa. Ela, mais uma vez, aperta os botões e espera que as portas se fechem. Mas não está funcionando. Então, ela sai novamente. E é aí que fica um pouco assustador. A pessoa fica um pouco arrepiada quando vê. Ela parece apalpar algo no ar. Falar com alguém. Fazer gestos estranhos. Alguns dizem que ela começa a contar com os dedos. Isso eu não acho... Não parece pra mim que ela está contando, tipo... Fazendo assim com os dedos. Eu acho que não. Outros dizem que ela parece estar alongando as mãos. Talvez ela esteja tentando liberar a frustração. Eu imaginei que fosse isso. Tipo, ela está tão nervosa com a situação que ela está fazendo, tipo assim... Tipo, ok. Está tudo certo. Vamos se acalmar. Por que o elevador não funciona? Sabe? Eu fico assim às vezes quando estou nervosa. Mas aí, depois disso, ela sai andando. E mesmo assim, a porta continua aberta por um bom tempo. Não havia câmeras nos corredores. Lá dentro, só nos elevadores. E era o 14º andar. Onde ela estava. Esse vídeo, claro, levantou várias teorias. Pessoas achando que ela estava contactando alienígenas. Pessoas achando que ela estava sendo assombrada. Que ela estava tendo alucinações. Eu acho que ela estava sem óculos. E ficou assustada porque o elevador não funcionava. E aí, ela desistiu. A polícia declarou que uma busca foi feita no hotel inteiro. No telhado. No porão. No lobby. Que pessoas foram entrevistadas. E que a Elisa não foi encontrada. Bom, eles não procuraram muito bem. Porque um dia, os hóspedes começaram a reclamar da água do hotel. No dia 19 de fevereiro de 2013. Um funcionário da manutenção foi até o telhado do hotel. Checar as caixas d'água. Uma delas estava com a portinhola aberta. Dentro, ele encontrou um corpo nu flutuando na água. Elisa Lam. Todo o tanque precisou ser drenado. As roupas e o cartão do quarto onde ela estava hospedada. Também estavam lá dentro. Aquele corpo estava lá há mais de duas semanas. A água estava contaminada. A água de todo o hotel estava contaminada. E acreditem ou não. O hotel não avisou os hóspedes. Que não tomassem banho. Que não bebessem a água. Houveram muitas reclamações. Depois que a história foi para o ar. Os hóspedes estavam dizendo. Não, eles não avisaram. Que a gente não devia beber água. Que a gente não devia tomar banho. Que tinha uma pessoa morta na caixa d'água. Eles simplesmente limparam aquele reservatório. E seguiram em frente. Duas semanas. Com o corpo dentro da caixa d'água. Agora vem a questão. Não é mesmo? Como é que ela foi parar lá? O telhado do hotel era uma área fechada. Só para o pessoal da manutenção. Como que ela foi parar lá? Mesmo que ela conseguisse chegar até o telhado. Era necessário subir uma escada de metal. Que ficava entre as quatro caixas d'água. Para alcançar aquela portinhola. Que é pesada. Que fica no topo da caixa d'água. Ela não só teria que subir a escada. Ela teria ainda que escalar um pouquinho mais. Mas chegar na portinhola e ter força o suficiente para levantar aquela portinhola. Sim, uma pessoa cabe lá dentro. A caixa d'água precisa ser limpa por dentro. De vez em quando. Exige bastante esforço. No geral. Além disso, por que ela faria isso? É lógico que todo mundo pensou. Obviamente alguém colocou a Elisa lá dentro. Mas aí a necrópsia foi feita. E a causa da morte foi afogamento. Ou seja, ela entrou no tanque ainda viva. E ela não estava bêbada e não havia usado droga alguma. Ela tinha sim um pouco dos restícios do remédio para o seu transtorno bipolar. E também antidepressivos, se eu não me engano. Que ela tomava diariamente. Mas aparentemente ela não os estava tomando corretamente quando faleceu. E ficou meio no ar assim. Em alguns lugares eu vi que disseram que ela tomava muito num dia e nenhum no outro. E em outros lugares diziam que ela simplesmente parou de tomar os remédios para o transtorno bipolar. E estava tomando só os antidepressivos. Eu realmente não sei, tá? Mas também foi determinado que haviam partículas na roupa dela que pareciam ser areia. Mas não tinha como ter certeza porque o corpo ficou tanto tempo na caixa d'água. Mas acredita-se que as roupas dela estavam no chão do teto. No chão do telhado do hotel. E que ela foi jogada dentro da caixa d'água viva. Talvez desmaiada, mas viva e nua. E as roupas dela foram jogadas depois. Um teste foi feito para ver se havia abuso sexual. Mas infelizmente os resultados nunca foram publicados pela polícia. E no final o legista determinou a morte da Elisa como acidental. Acidental. A menina estava dentro de uma caixa d'água. Acidental. Especialistas determinaram que seria impossível ela subir aquelas escadas sozinha. Ela era pequena demais e ela não tinha força para abrir a portinhola de metal. Além disso, se alguém invadisse o telhado do prédio, um alarme soaria. Se o alarme não soou, a única outra opção seria ela ter subido pelas escadas de incêndio na lateral do prédio. Mas mais uma vez, por que ela faria isso? Eu não sei porque esse caso está me deixando muito assustada. Eu estou vendo coisas na minha visão periférica. Pessoal, infelizmente, essas são todas as informações. No fim, todos esses detalhes parecem indicar que a polícia está encobrindo alguma coisa. Porque olha só todas as coisas bizarras que aconteceram. E aí eles vão lá e colocam a morte dela como acidental. E dizem que procuraram por todo o hotel por ela quando a portinhola estava aberta na caixa d'água. Outra coisa que foi errada é que o cara que faz a manutenção, o cara que a encontrou, né, o que faz a manutenção da caixa d'água, disse que limpava aquilo lá toda semana. Que ela não estava ali na semana anterior. E aí? E agora? Onde é que ela estava, então? Porque ela sumiu, fazia dois semanas. Complicado? Complicadíssimo. Bom, mas a gente pode concluir que com certeza ela não entrou lá sozinha, né? Por favor, ela não entrou lá sozinha. Os pais dela processaram o hotel pela morte da filha. E eu fiquei bem impressionada em ver que eles acreditam que ela fez aquilo sozinha, sim. Mas que ela não estava tomando os seus medicamentos corretamente. E por isso ela acabou se jogando dentro da caixa d'água. Mas eles culpam o hotel por não ter travas o suficiente nas portas que levam ao telhado do prédio. Se o acesso ao telhado estivesse realmente trancado, ela não teria conseguido chegar lá em cima. Mesmo que ela tivesse usado as escadas de incêndio que ficam na lateral do prédio, ela não devia poder chegar lá com tanta facilidade. Existem vários vídeos de grafiteiros e pessoas que sobem até o telhado do hotel Cecil pra fazer os seus grafites. Que mostram que é bem fácil chegar lá em cima, sim. E que não tem alarme nenhum. Ninguém nunca chama a polícia nem nada disso. Mas infelizmente o juiz determinou, né? Porque a família processou o hotel. O juiz determinou que não é culpa do hotel. Que realmente não foi culpa do hotel. Bom, as teorias variam, né? Vocês já devem ter ouvido várias teorias sobre esse caso. Existem conspirações médicas sobre tuberculose. Que ela veio do Canadá pra passar tuberculose pras pessoas... Gente... Existem teorias de que ela não morreu de verdade. Existem teorias de que ela foi abduzida por alienígenas. Algo que me pareceu bem interessante foi uma teoria de que ela estava, assim, brincando com alguém no elevador. O que ela vestia naquela gravação, por incrível que pareça. Eu achava que era uma saia longa. Uma saia grande. Mas não. Eram shorts masculinos tamanho grande. O que ela estava vestindo naquela gravação. Ou seja, ela esteve com um homem. Eu não vi nada da família dela dizendo que ela costumava usar roupas masculinas grandes. Grande demais pra ela, até. Talvez ela tenha ficado com um homem. E esse homem estivesse brincando com ela. E a brincadeira foi um pouco longe demais. Mesmo assim, continua sendo um mistério até hoje, pessoal. Não sabemos o que aconteceu com a Elisa. Me digam as suas teorias nos comentários. Me digam se esse vídeo foi útil. Como sempre, muito obrigada por assistir até aqui. Muito obrigada se você deixou o seu like, se você deixou o seu comentário. E se você se inscreveu no meu canal. Muito obrigada, Drica Lopes, por ser membro do meu canal. E se você que está assistindo gostaria de ser membro, clica no botãozinho aqui embaixo. Temos conteúdo exclusivo pra membros todo mês. Ok? Muito obrigada por assistir. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!